E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a immersion cooling ou resfriamento por imersão. O que seria isso? Resfriamento por imersão consiste em você pegar uma placa de circuito eletrônico e mergulhar ela em algum líquido que não corroa o circuito eletrônico, que não penetre nos componentes do circuito eletrônico e que não conduz a eletricidade. Ou seja, um líquido que pode estar em contato com a energia elétrica e que não vai danificar os componentes eletrônicos ou gerar um curto circuito. Mas aí você pode se perguntar, será que algo assim existe? Na verdade existe. O pessoal que gosta de informática e hardware por hobby, que costuma ir em eventos de case modding, que são aqueles eventos onde você modifica o gabinete do computador, deixa ele todo personalizado, estilizado. A galera que gosta de mexer com watercooler, aqueles resfriadores à água. O pessoal que gosta de fazer overclock. Enfim, a galera que gosta mesmo dessa área por hobby, eles costumam fazer vários experimentos aí. E aí já tentaram algumas vezes em algumas feiras, algumas pessoas descobriram que dava pra fazer isso. Mergulhar no óleo, um computador, porque o óleo geralmente são líquidos densos que conduzem melhor o calor do que o ar. Então se você tiver ali um líquido que está em contato com a superfície de todos os componentes eletrônicos, ele vai absorver muito bem o calor e depois transmitir o calor para o ambiente. Eu encontrei um vídeo antigo do pessoal do Tecmundo, onde eles colocaram aí óleo de canola, óleo de cozinha, como se fosse óleo de soja, só que de canola. Eles colocaram óleo de cozinha dentro de um pote plástico, um recipiente plástico, e colocaram a placa-mãe, a fonte, vocês devem estar vendo aí, eu coloquei para vocês darem uma olhada nesse trecho do vídeo. Eles fizeram uma imersão parcial, deixaram alguns componentes de fora, como HD, como algum outro periférico. Mas a placa-mãe, a fonte, o principal ali que precisa ser resfriado, eles mergulharam o óleo. E se você olhar no vídeo deles, os testes mostram que realmente dissipam muito bem o calor, muito melhor que um cooler a ar. Eu também encontrei um canal de um cara que fez o experimento de uma forma ainda melhor, e o computador dele até ganhou em uma competição dessas de case mod, se eu não me engano na Campus Party, aquele encontro enorme que é feito em São Paulo todo ano, com entusiastas da área de informática, hardware, tecnologia. E basicamente ele construiu um aquário e encheu de óleo mineral. Óleo mineral é ainda melhor para fazer esse experimento, na verdade é o recomendado, se for fazer esse experimento. Não que eu esteja recomendando, não estou recomendando você fazer isso, até porque pode gerar algum prejuízo aí para a sua máquina. Tem empresas grandes fazendo estudos mais sérios agora para criar um líquido muito específico para isso. Aí sim, quando isso estiver disponível no comércio, aí vai ser seguro, 100% seguro, confirmado para fazer esse tipo de experimento. Mas o óleo mineral é ainda melhor que o óleo de cozinha, porque primeiramente ele não tem aquele cheiro de óleo de cozinha, e é um óleo que é usado geralmente dentro de grandes transformadores, para ajudar a resfriar também os transformadores elétricos. Algo muito importante nesse processo é que o óleo não pode conduzir energia de forma alguma, ele não pode atingir o ponto aí de ebulição dele, onde ele começa a virar gás, começa a borbulhar. Se isso acontecer, ele pode liberar gases tóxicos, pode danificar algum componente, enfim. Já os líquidos próprios para isso, que estão sendo desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia, para resfriar supercomputadores, já são apropriados e podem inclusive borbulhar e entrar em ponto de ebulição, que não tem problema. Como vocês podem ver aqui nesse outro trecho de vídeo, onde o líquido desenvolvido por uma grande empresa foi usado para emergir completamente as placas de um computador, para fazer esse processo de resfriamento. Eu acredito que se esse líquido específico desenvolvido pelas grandes empresas de tecnologia ficaria acessível ao grande público, aí sim dá para a gente fazer isso em larga escala, todo mundo fazia aí na sua casa. Caso contrário, eu não recomendo que você fazia dessas formas experimentais, a não ser que você já mexa em tenda da área e assuma os riscos aí se algo der errado. Espero que tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Confira aí nosso blog também, que está aqui na descrição, pode ter dicas valiosas aí para você se interar e aprender mais sobre informática e hardware. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho